Bom dia, Robin Val. Bom dia. Voltando a Paranavaí, depois de 2007? Retornando da cidade, o estado querido aqui. E terminando de fazer um bom trabalho novamente aqui em Paranavaí. Depois de 2007, qual foi a sua vida profissional? Depois de 2008, eu retornei lá de Paranaense. Depois de 2008, na Caldeira de Minas. E esse ano, na Fiora Viaga de São Paulo. Bom, a lembrança de você aqui em Paranavaí é que você fez parte da nossa história, né? Da conquista do título de 2007. O que você, como campeão, diz depois dessa conquista? É muito bom fazer parte dessa história de um clube, mas agora já passou. Agora tenta fazer outra vez história aqui na cidade, quem sabe o bicampeonato. Bom, o elenco já está trabalhando aí. Você já chegou aqui, foi em que dia mesmo? Na terça-feira. Terça-feira passada, né? E o treinamento está bem puxado. Antes físico, ontem já teve um primeiro coletivo, né? No quinto agora tem um amistoso e dia 22 contra o Cianorte. Um elenco aí que está sendo uma junção de um vice-campeonato de 2003 com alguns, né? Da conquista de 2007. E um começo de trabalho para 2010 aí, já com a expectativa e uma cobrança maior do torcedor para que a classificação aí seja um pouco mais apertada, não só fazendo parte do grupo de G8. Como é que está a preparação aí para 2010? A preparação está o melhor possível, né? Tivemos uma semana cheia, semana passada, com bastante trabalho físico. Agora começamos essa semana com bola. Em relação ao grupo de 2003 e 2007, isso é muito bom, né? Aquele que pega a experiência daquele grupo, com o nosso grupo atual. E isso é bom para o nosso andamento no campeonato de 2010. Bom, Benval, parabéns aí para você, boa sorte para 2010 e bem-vindo novamente às cores vermelhinhas. Obrigado, é um prazer estar aqui.